E aí Tá bom? Tu merece viu? Ai que linda! Ah tá tudo escuro, não dá pra ver Que linda! Pronto Bom dia! Bom dia não, são uma hora da tarde E eu acordei Porque Mesmo eu dormindo cedo, gente Eu durmo 12 horas de boa E Agora eu vou ficar na sala esperando o almoço Está acontecendo uma coisa muito triste Do acidente da Chapecoense Então a gente está assistindo E Já já eu vou começar a editar o vlog de ontem Parece domingo, gente Tá um dia tão preguiça Tá chovendo E é isso Vamos lá na sala Olha que lindo o almoço de hoje Né mãe? É Ave Gente, já almocei Eu sujei meu pijama de macarrão Aí eu coloquei essa camisa aqui E agora eu estou aqui no computador, ó E eu vou editar o vlog pra vocês Tá um dia super lazy Super... Dá preguiça Então eu vou terminar de fazer isso Aí eu vou assistir uma série Relaxar Esse é meu dia Tchau 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 Ó, pôdo. Continua aqui Agora peguei um chocolatezinho E ainda estou assistindo série Meu vídeo ainda não foi O vlog ainda não foi pro canal Em breve Gente, vocês lembram de esse abajur? Ele tinha quebrado Só agora meu pai consertou Jubi Vamos Vamos Você está Estou apertada Vamos 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 Prevar a gente para passear Olha que está passeando Que linda Gente, eu acabei de passar esse produto aqui na minha mãe Que vocês viram na semana de moda E eu acabei de passar nela E ela vai ver Como ficou Vai Como assim? Essa risquinha só sumiu Sumiu tudo Olha o seu bigodinho Caraca Oh, Rini Que estranho Não risca aqui Tem que ficar 5 minutos paradinho Caraca Eu não soube passar daquela vez, sabia? Olha isso aqui Olha isso aqui Sumiu Sumiu Deve ter mostrado antes Vamos fazer um antes e depois para elas verem Um momento Nossa Caraca Olha isso aqui Eu tinha um risco enorme aqui Sumiu Aqui está até estranho Repuxa, né? Está muito estranho Caraca Vou deixar o post no blog desse produto para vocês virem ver Aqui, cadê suas riscas da testa, mãe? Sumiu tudo Sumiu todas as minhas riscas Sumiram todas A gente vai no aniversário Agora você vai ficar mara Caraca Não vai achar que você fez botox Não pode fazer, né? E é isso, gente Vou tomar banho agora Gente, já estou pronta Vou mostrar já o meu look Na make eu fiz um delineado E passei esse batom Que não está na mesma cor da câmera É da Elf Chama Ravishing Rose Bonito, né? Mas ele é um pouco mais claro do que está aparecendo aí Aí está bem escuro Vamos lá? Vou mostrar o look para vocês Ah, e no cabelo eu fiz As trancinhas Daquele vídeo Penteado que dura dois dias Então As trancinhas embutidas num rabo Vou lá mostrar o meu perpelho E eu já usei esse look lá no São Paulo Fashion Week Que é a sobreposição Que muitas pessoas não gostam Mas eu adoro E eu adoro porque O meu braço Como ele é Mais largo A sobreposição Como fica a manguinha E não a alça Me sinto muito mais confortável Eu adoro Eu pus essa jaqueta Não sei se está frio E o sapato Que também Está super tendência, né? Que é o Oxford metalizado Flat porn E... É isso Esse look aqui Ele vai no blog Vou terminar de editar ele E vou colocar ele Antes de vocês estarem assistindo Esse vlog Para vocês irem lá conferir No blog Nossa Teve sentido o que eu falei? Não sei Mas... É isso É isso Então Se vocês quiserem ver De onde é a cada peça Eu vou deixar o look Fotografado lá do blog Aqui no... Nas descrições Gente, eu não estou falando Nada com nada É isso Já já a gente vai para a festa É um aniversário de 15 anos Sabem a... Sabem? A... Tainá Minha prima Vocês já viram ela aqui no vlog No vlogs Nos vlogs Então é a irmã dela O aniversário de 15 anos Da irmã dela Que também é minha prima Né? Música 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 Música